E aí, manos, aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo, galera, nesse vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez com a demo de Resident Evil 4 Remake, né? Pra quem jogou a demo ou já viu a demo, né, sabe que tem aquele modo que é o modo da motosserra furiosa e ele só aparece quando quiser, ele é aleatório, ele aparece quando quiser só que descobriram um código que dá pra liberar o modo da motosserra furiosa quando quiser sim, vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Olha só, não pode estar nessa tela aqui, então a gente vai startar e recomendo vocês estarem nessa tela aqui onde diz história principal, tá? É o seguinte, gente, no teclado e mouse, eu não sei como faz eu tentei replicar os comandos do controle no teclado e mouse e não consegui tá? Consegui uma vez, mas eu acho que foi o jogo mesmo que mandou o modo motosserra furiosa, foi na cagada mas no controle, eu sei e dá certinho, então eu vou explicar pra vocês no controle, tá? Olha, eu não consigo mostrar direito pra vocês aqui, mas eu vou tentar explicar o melhor possível é o seguinte, você tem que segurar o L1 e o R1 até o jogo começar, tá? Então segura o L1 e o R1 que é os dois de cima segurando eles, vocês vão apertar as setinhas, né? A ordem vai ser cima, esquerda, baixo, direita e depois quadrado, triângulo, bolinha, X, beleza? Eu vou fazer aqui com calma pra vocês verem Segura o L1 e o R1, aí as setinhas agora Cima, esquerda, baixo, direita, quadrado, triângulo, bolinha, X e X de novo pra começar segurando o L1 e o R1 E aí, ele vai mostrar pra gente o modo motosserra furiosa aí Beleza? Eu vou fazer de novo pra vocês verem Volta nessa tela, segura os dois Cima, esquerda, baixo, direita, quadrado, triângulo, bolinha, X e X de novo segurando o L1 e o R1 E aí, ele vai liberar pra gente de novo Tem gente que vai falar que é mentira que não funciona, que é migué só porque eu não estartei o modo, né? Que no caso eu voltei pro menu e fiz de novo Mano, vou mostrar pra vocês Vou estartar o modo motosserra furiosa Vou voltar pro menu e vou fazer de novo, tá? Lembrando, gente, tiveram algumas vezes pra mim que não funcionou, tá? 99% das vezes que eu tô fazendo tá funcionando Mas tem algumas vezes que ele não vai Aí você tem que pegar e fazer de novo, mas dá certo, tá? Vamos lá, vamos voltar pro menu Vamos pra próxima tela E L1, R1 Cima, esquerda, baixo e direita Quadrado, triângulo, bolinha, X, X E... Tá aí Como eu falei, gente Tem algumas vezes que não vai, tá? Mas é bem raro mesmo E a 99% das vezes funciona, beleza? Então, galera É isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Beleza? Se conseguiu Deixa nos comentários aí Deixa o likezão Pra dar aquela moral E aproveitem aí O modo motosserra furiosa Pra fazer desafio Bater recorde e tudo mais Fechou? É nóis, gente Como eu falei Deixa o likezão pra fortalecer Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Bora bater esses 15 mil inscritos Tomo quase lá Faltam 100 Fechou? E a gente se vê no próximo, galera É nóis Valeu e... Tamo junto Tchau